Qual é o conceito de uma peça básica? É uma peça que você tem que ter no seu guarda-roupa e que ela vai ter diversas combinações. É o caso aqui, olha, da camiseta que você encontra na Colombo. Promoção na Colombo, você já sabe, moda masculina, qualidade, preço justo. E você, com certeza, sempre vem em revista de moda e fala Ai, que linda essa camiseta, eu ia ficar bárbaro. E não é na Colombo que você encontra. E eles têm esse kit, kit empório, com três camisetas. Olha que linda a mescla preta e branca, são cores básicas. A quanto você está fazendo, César? O preço está super legal. São três peças, duas de R$ 9,95. Duas parcelas de R$ 9,95. Combina com aquela bermuda que você coloca, combina com a calça jeans, com um blazer, com a jaqueta de couro. E aqui na Colombo você sempre encontra um ótimo preço. Já que eu estava falando de jaqueta de couro, São Paulo, jaqueta de couro é fundamental. É outra peça básica. Não sei das outras regiões, mas aqui em São Paulo é básico. E é o seguinte, olha o detalhe desse novo corte aqui, nova tendência são as jaquetas em couro corte reto. Olha o detalhe aqui do bolso, com um zíper que está bem na moda. E você encontra aqui uma promoção que você não vai acreditar. Primeira peça quanto? R$ 299,90. Que o preço já está bárbaro, porque aquela jaqueta de couro. Agora a segunda peça quanto? A segunda peça é piada, R$ 10,00. R$ 10,00? É isso mesmo. Mas não, uma jaqueta de couro por R$ 10,00. Gente, a primeira peça, R$ 299,90, a segunda para apenas R$ 10,00. E você sabe como é que você paga na Colombo? Acima de R$ 100,00 você paga em três vezes. Acima de R$ 150,00 você paga em cinco vezes. Vai me dizer que não é hora de você dar aquela renovada no seu guarda-roupa? Você fala, vou renovar. Vou começar o ano 2000 com o meu guarda-roupa renovada. É isso mesmo? É um prazer, né? Começar o ano com roupa nova. Roupa de qualidade e o prazer de estar bem vestido, não é mesmo? Ah, uma delícia. Promoção dos pés à cabeça. O que que é? É sapato, a camisa, o cinto... O terno e a gravata. Então é o seguinte, você vem e escolhe um terno, que pode ser microfibra japonesa ou gabardine ou tropical, mais uma camisa social 100% algodão, mais uma gravata de seda italiana, mais um sapato em couro e mais um cinto em couro. Detalhe, preço? Tudo isso por apenas R$ 199,90. E você pode pagar em cinco parcelas de R$ 39,98. Agora, é aquele sapato, é aquele cinto, é aquela gravata, é aquele terno. Só um terno dessa promoção sai quanto? O terno de microfibra R$ 149,90. Agora, um pacotão como esse por apenas R$ 199,90? Venha pra cá. Você, no final do ano, vai ter festa na sua empresa, você com certeza sempre tem algum evento, algum coquetel, tem que aproveitar. Agora, aqui na Colombo também tem a parte da linha mais descontraída, mais casual. Vamos mostrar aqui, que vocês também estão com um preço super bom, que é a calça em sarja. A calça em sarja, mas a camisa fio tinto, tanto na manga curta como na manga longa, por apenas duas de R$ 19,95. Duas parcelas de R$ 19,95. Tem sempre uma Colombo perto de você. O horário é de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo também abre do meio-dia até às 20h. Essa loja é da Avenida Paulista, 664. Agora tem Guarulhos, Osasco, ABC, Brasília e nos principais shoppings de São Paulo. O telefone da Colombo do Marketplace, 530-8892. Moda masculina, qualidade e preço justo para você dar aquela renovada, você tem que aproveitar. Não é isso? É isso. Vem lá!